A luta principal do UFC Filadélfia desse sábado começou com um aguardado duelo de sacis. Isso porque Edson Barbosa e Justin Gates têm simplesmente os melhores low kicks, chutes baixos da categoria até 70 quilos. E como os dois são destros, a perna esquerda dianteira foi o alvo. A ESPN americana, inclusive, fez uma matéria muito legal essa semana de caras que foram vítimas dos chutes do Barbosa e do Justin Gates. O Gilbert Melendez, inclusive, que é comentarista da emissora, disse que seus nervos foram tão danificados que ele perdeu o controle da perna. E aí não é questão mais de ser macho, de ter força de vontade. É que sua perna simplesmente colapsa e não consegue mais suportar o seu corpo. Tão pesado que são os chutes dos caras. Outro chegou a descrever como se fossem tacadas de beisebol. O Gates, aliás, é um daqueles grapplers que se apaixonaram pelo nocaute e pela trocação. Como o José Aldo, por exemplo, cujo jiu-jitsu de faixa preta quase nunca dá as caras no MMA. No caso do americano, claro, é o wrestling. Vocês sabiam que o Justin Gates é um wrestler da primeira divisão da NCAA e All-American, ou seja, um dos oito melhores da sua divisão de peso? O cara poderia facilmente replicar as estratégias muito bem-sucedidas do Habib Nurmagomedov e do Kevin Lee contra o próprio Edson Barbosa. Botar pra baixo, bater, ground and pound. Mas não, pra ele não basta. Tem que ser concurso de macheza até alguém cair. E logo os chutes saíram de cena e as mãos entraram. Pra mim não resta nenhuma dúvida que Edson Barbosa é o striker mais técnico, mais polido. Ele treina o Muay Thai desde a infância. Já chegou a ser considerado o melhor lutador de Muay Thai do Brasil em certa altura. Ele é muito rápido, né? Seus chutes saem na velocidade da luz. E na primeira tentativa de abafa do americano, o Gates engoliu dois ou três golpes limpos no queixo. E foi exatamente aí onde a luta foi decidida. A balança desequilibrou na resistência. Enquanto os golpes do brasileiro nem moviam Gates, os golpes pesadíssimos do americano abalavam o brasileiro. O primeiro fechou o olho esquerdo do Barbosa. E o segundo foi exatamente no momento em que Barbosa evadia pra esquerda e veio exatamente de encontro com a mão pesada direita do americano. Gates, aos 30 anos, tem 22 lutas profissionais de MMA e 20 vitórias. Sua base no wrestling transforma ele virtualmente inquietável e consequentemente infinalizável. Vencê-lo não é impossível e Ed Alvarez e Dustin Poirier estão aí exatamente pra provar isso. Mas o seu combo queixo de bronze mais mão de níquel o transformam num dos casamentos mais inglórios dessa divisão. Vencer é possível, mas no processo é preciso atravessar o vale da sombra da morte, andar de cadeira de rodas e se alimentar por um canudinho por duas semanas. Então, após ter implodido James Vick e Edson Barbosa na sequência, The Highlight provavelmente vai assumir a quinta posição na sua categoria. À sua frente, o campeão Habib, Tony Ferguson, Conor McGregor, Dustin Poirier, que já o enfrentou, que vai pegar o Max Holloway pelo cinturão interino, e Alia Quinta, que enfrenta Donald Cerrone. Qualquer uma dessas lutas será extremamente divertida. Aliás, é impossível ter uma luta monótona com esse cara, que é 100% risco, agressividade e ataque. É um colecionador de bônus, levou mais uma vez pela luta da noite. Palmas para o Justin Gates, que literalmente bota sua vida na linha para nos entreter. E ele ainda mirou alto. Abre aspas. Eu sou a maior ameaça ao reinado do Habib. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários aqui. O que vocês acharam sobre o UFC Filadélfia? Filadélfia, nessa segunda-feira vai ter podcast, finalmente vamos voltar. E tem resenha todos os outros dias. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Também vai ter quadro novo no canal. Fechado? Grande abraço a todos. Não percam o vídeo sobre Junior Cigano vs Francis Engano, que vai aparecer por aqui, o vídeo que eu soltei nesse sábado. E vejo vocês no próximo. Até mais. E vejo vocês no próximo.